Bom dia, bom dia, já são quatro horas da manhã, eu vim de caminhoneira assim ó, começa cedo, estamos saindo aqui do posto Ola, na rodovia Carvalho Pinto, falei Carvalho Pinto, Próximo a Taubaté, aí galera, são quatro horas, hoje é dia 19 de dezembro de 2014, estamos aqui no município de Taubaté, eu já falei isso antes para vocês galera, esse negócio de você ligar o caminhão de manhã e ficar acelerando, acelerando, para fazer ar rápido, isso aí é bombagem viu, você só gasta mais diesel, deixa ele trabalhar na lentinha ali ó, Ainda bem que eu levei sorte rapaz, tinha uma câmera fria ali, mas ele parou lá no outro lado, A manhã tem que tomar cuidado, você não bateu o peito na carreta, vai devagarinho, o pessoal aí tem que tomar cuidado, você não bateu o peito na carreta, vai devagarinho, o pessoal aí que está dormindo ali ainda, choveu bastante, ontem aqui tem um vendaval forte, Deixa eu só ver aqui ó, para ver como é que essa saída funciona aqui, esse posto é novo aqui, vou ter que fazer um, passar lá por trás lá, ali que eu falei que vai ser um pretinho nos caminhoneiros, o celular aqui para filmar de noite é complicado viu, não fica bom em máquina viu, por causa do, da luz aí, de dia fica bom a filmagem, mas a noite, diminui os pixels, de dia fica bom a filmagem, deixa eu ver aqui, como é que pode, é para quem não pode, para ali, para trás, saída, aqui em São Paulo, cheio de, como é que esse dia, A estrutura é qualificada Boa pra caramba Tranquilo Silencioso Uma boa opção Pra quem estiver passando Na rodovia Carvalho Pinto Porque essa rodovia aqui Quando você sai lá de São Paulo São poucas As paradas pra você São praticamente 140 quilômetros 130, 140 Ele Quase não tem posto Só tem um lá na entrada Se não me engano Esqueci o nome É um posto É bom também Mas é tudo caro Aqui é tudo pra turista Esse aqui Vai ser o único Que vai ter essa estrutura Pra caminhar Viu Com Estacionamento Pra vocês verem Tem suíte Banheiro Tem sauna Tudo bem bacana Se abastecer Você tem direito A usufruir Da suíte Tá meio apertada Aqui essas entradinhas Pra um bitrem Aqui já fica Bem justinho Mas dá pra passar Tranquilo Beleza Vou seguir viagem Ali já tá a placa A placa de divisa De Taubaté Com Caçapava Que é aqui Aqui nós estamos Em Taubaté Daqui pra lá Nós já temos Em Caçapava Vou pegar a rodovia Carvalho Mensagem recebida E seguir viagem Beleza galera Bom dia Boa sexta-feira Onde choveu Fez vento aqui Chuva forte Pancadão de Tipo estilo verão Quatro horas Vou sair mais cedo Ver se chegar lá No QTH De um carrego Lá por umas 10 horas Eu tava pensando Aí pessoal Se eu pegar Eu acho que eu vou pegar Lá de Piracicaba Eu vou por Ponta Grossa Viu Acho que é um canal Pra não precisar Voltar aqui em São Paulo Aí no vídeo Parece bem escurão Né a rodovia Mas é tranquilo Bom dia galera Um abraço Tudo de bom Até depois